Olá pessoal do canal, hoje vem trazer mais uma sobremesa super prática, fácil de fazer, mas muito gostosa. É um mousse de limão bem fácil e fica uma delícia. Vamos começar então essa receita. Vamos começar colocando aqui no liquidificador, eu espremi 3 limões, deu um total de 125 ml ou meia xícara, é esse tanto que a gente precisa. Esse suco eu usei o limão tai chi, mas você pode usar qualquer tipo de limão. E agora vou colocar uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. E vou colocar agora o creme de leite. Vou colocar a primeira caixinha de creme de leite de 200 gramas. Vou colocar a segunda caixinha. Uma dica bem importante que eu vou dar para vocês, olha só. Coloquei duas caixinhas de creme de leite. Ah Lu, eu gosto da sobremesa bem doce, então coloca só duas de creme de leite. Ah, eu gosto da sobremesa mais leve, com menos açúcar. Aí você coloca três de creme de leite. Então eu vou colocar a terceira caixinha de creme de leite, porque eu não gosto da sobremesa muito doce. Pronto. E agora vou levar para bater só dois minutinhos e já trago para mostrar. Então meus amores, bati dois minutinhos e olha a textura desse mousse. Agora vou levar para a geladeira, até que eu note que ele ficou bem gelado. Vai ser em torno de umas duas horas mais ou menos. Olha só gente, essa delícia. Acabei de tirar da geladeira, ficou em torno de duas horas, tá? E coloquei raspinhas de limão aqui por cima. Você pode usar também raspinhas de chocolate, que super combina. Então agora a gente vai experimentar essa delícia. Então vamos tirar aqui um pouco para a gente ver como está a textura. Olha isso gente. Olha que maravilha. Olha essa textura deliciosa. Vou colocar aqui no pratinho. Olha só. Que delícia. Agora aqui por cima eu vou colocar umas raspinhas de chocolate. E agora a gente vai experimentar como ficou. Meus amores, vocês não tem noção a delícia que está essa sobremesa. Super rápida e super gostosa. Então está aí a dica de hoje. Um beijo e tchau gente. E aí E aí E aí E aí Obrigado.